E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? O mar tá pra peixe. E olha que foi muito, gente. Virou até atração turística em Vila Velha. Não é pra menos, Ingrid. Cinco toneladas. Há muito tempo, os pescadores da colônia de Itapuã não viam isso. Haja panela de barro, né? Vamos ver. Cinco mil quilos de peixe, maior parte do tipo bonito. Esta foi a quantidade de pescados capturados por este grupo de pescadores da colônia de Itapuã. O volume já não era visto há quase um ano. Nós já viemos a uma faixa de oito meses que a gente vem ralando e não consegue pegar. Pega 30 quilos, 20 quilos, 40. Então hoje a gente conseguiu dar uma detonadazinha e a galera fica feliz, né? Porque ganha uma granazinha a mais, fica feliz. Foi nesta rede aqui que os cinco mil quilos de peixes foram capturados. E os responsáveis por ela são cerca de 25 pescadores que vêm todos os dias aqui para a praia de Itapuã observar o mar e esperar o cardume aparecer. A puxada de rede na praia de Itapuã acontece de forma artesanal há mais de 50 anos e tem sido um atrativo turístico para a orla de Vila Velha. Os turistas, os mineiros principalmente, brasileenses também, cariocas, eles vêm aqui exclusivamente para ver a gente puxar a rede, que eles acham interessante a quantidade de peixes, peixes, mostras para as crianças, como é o peixinho que vem vivo, né? Então eles ficam, assim, eles ficam admirados de ver tanta fartura no centro de Vila Velha, um local, né, que dá tanto peixe. O Felipe é de Brasília e está de férias no estado pela segunda vez. Ele ficou surpreso com o resultado da pescaria. Eu achei interessante, porque eu sou de Brasília, né, e lá tem mais pescada de rio, de anzol, de lago, né, de mar, essa é a primeira vez que eu vi. O pescador, o movimento, achei interessante, vim ver, dar uma olhada aqui como que é, ver os peixes, que é diferente também, né, que eu não conhecia esse peixe. Então, muito bacana, gostei, legal. Logo que são retirados do mar, os peixes são comercializados ali mesmo, fresquinhos, no calçadão da praia. Eu gosto de fazer, porque a gente fica na praia, vendo a natureza, vendo os peixes, e se diverte, ganha um dinheirinho também, dá um movimento, é um dinheiro também, né. Imagem bonita, né. Gente, que lindo, quanta fartura, né, pessoal. E na ponta dos faixos em Manguinhos na Serra, outra cena bonita de se ver, viu. Pescadores também puxaram a rede, que veio assim, olha, cheia de pescadinhas, sardinhas e manjubas. O pescado, assim como lá em Vila Velha, é vendido ali mesmo, na praia, e nessa época ajuda a melhorar a renda dos pescadores. Verão com peixinho frito. Eu pergunto pra você, Jorge Bitt, tem coisa melhor? Caramba, olha só, claro que não, olha que delícia, gente, cheia aí, ó, a rede. Gente, que lindo, né. Eu, pra te falar a verdade, eu amo uma pescadinha frita. Nossa, eu não consigo resistir não. Ah, que delícia, é bom mesmo, né. Não é? Só pescadinha e aquele copinho seu, Ingrid. Faz parte, é uma combinação a dupla perfeita, né, não? Não é, o pessoal tem certeza que o pessoal de casa... Com certeza. O pessoal de casa tá concordando.